E aí, eu sou o Dan Tsuruji do Tokusatsu.com.br e do Tokubr Cosplay e também do TokuCast. Ouça o nosso TokuCast que tá da hora. Vou deixar assim, eu sei, tinha um quadro do Jason ali, mas ele caiu, o Spot Force e tudo. Mas eu vou trazer ele no próximo, então ele já vai estar aqui, tá? Essa moca aqui, eu quero dizer que eu vou mostrar pra vocês, enquanto meus amigos de cosplays com seus cosplays não ficam prontos em vídeos, nossos materiais que eu pedi. A gente vai mostrar como eu fiz o meu e aí eu escolhi esse aqui, Ziranger, o Boi, nosso querido Manabu. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz cada parte ali do cosplay. Foi uma coisa fácil, como cosplay a gente pode adaptar. Nem sempre a gente vai construir do zero, a gente já pode acabar pegando uma roupa daqui, uma roupa dali e aí a gente vai fazendo. Foi assim que eu fiz com alguns cosplays meus. Acho que dois apenas. Ou Ziranger e o Jacka. Foi. Esses aí eu construí através de umas roupas que eu já tinha. E ficou bacana. Confira aí. E é como eu havia dito, a gente vai falar desse meu cosplay de Boi, do Ziranger, do nosso mais conhecido como Tiger Ranger. O Boi, a gente conhece mais ele como Manabu. E aos 16 anos ele fez o Boi Tiger Ranger. E eu fiz, né, essa, levou alguns meses, mas eu quis fazer bem feito. Falando dessa camiseta, uma camiseta, na verdade eu peguei uma camiseta comum, tamanho GG. E para eu poder fazer esse efeito das flores, eu precisei abrir uma única imagem, mas a maior que tinha disponível na época dele. Abri no computador até dar o tamanho que eu queria. Desenhei, coloquei papel sulfite, desenhei e coloquei. E coloquei num carbono, depois eu coloquei e passei para o pano. E aí eu usei caneta de tecido e tinta de tecido. Nessa parte branca é tinta de tecido das flores, né. E a parte marrom é caneta de tecido e marrom. A manga, né, a manga eu usei caneta de tecido. A manga ela é maior do que uma manga comum. A manga é maior do que uma manga comum de uma camiseta. E fiz essa parte. Agora a gente vai para os shorts. E agora aqui a gente vai para a parte dos shorts, né. O shorts foi simples, eu simplesmente peguei uma bermuda, na verdade foi uma legging, a última legging que tinha lá na loja. Destruí ela, abri dos lados e aí minha mãe costurou essa parte amarela e fez a barra de overlock. E eu risquei, fiz esse risco com caneta de tecido. Usei uma caneta de tecido e eu sempre, como eu sempre falo, levem sempre uma caneta de tecido na bolsa. De repente você está com uma camiseta de tokusatsu e aí quer que seu herói, o ator, assina e não saia na água. Por ser de próprio para tecido. E agora a gente vai para uma outra parte que quase ninguém vê. E agora a gente vai ver essa blusa, ela fica por baixo, só dá para ver a parte da gola, né. Eu coloco aqui, naquelas dessas duas pontinhas, eu coloco... Eu fiz tipo uma luz, sei lá, um brilho, uma pedra, que na verdade eu coloco aqui, eu fiz de papel celofane, cano e EVA. Deu o efeito final que eu queria. Agora vamos para os outros acessórios. Agora as luvas, elas são o mesmo acessório, é um acessório às luvas, né. É o mesmo trabalho que eu tive com a camisa, né. Não sei se eu posso chamar camisa, um kimono. E aí eu fiz o mesmo trabalho de continuidade e já peguei para fazer para as mangas. Outra coisa legal também, que deu trabalho, levei dias e dias e dias, mas eu tive um resultado muito bacana. E agora são os acessórios. Esse, o cinto, eu tenho um cinto qualquer, que eu já não ia usar mesmo. Como eu não tinha com... como eu não tinha, estava sem grana, né. E eu não tinha com quem fazer para mim, eu acabei improvisando mesmo, imprimindo em cópia colorida. E depois eu coloquei, pedi para imprimir num papel grosso. E aí eu fiz a dobradura aí, para fazer o rinchinho, o Dino Buckle. Essa aqui é a pedra que eu falei, que na verdade é um cano, papel celofane e EVA. Para dar um efeito... Coloquei um papel celofane para dar um efeito de brilho de pedra. E esse aqui eu ganhei de presente. As espadas eu ganhei de presente do meu amigo Rubens, que fez o Rhyne Wild. Quando eu agradeci ele, eu falei, muito obrigado, quanto eu te devo? Ele mandou cagar. Eu não fui, mas enfim, valeu Rubens. Esse aqui foi um presente do meu amigo Rubens. E agora vamos para uma acessória que deu trabalho, mas valeu a pena. E agora esse aqui, que me deu trabalho, mas valeu a pena. Foi isso aqui, é corda mesmo. Aqui eu coloquei EVA, para dar conforto. Ficar com isso aqui no pescoço. Sempre por trás do cosplay a gente sempre vê reforço. Você sempre vai ver nada perfeito. Tem uns que conseguem dar um acabamento legal, eu mesmo não consegui. Não sou o cosmaker. Mas esse meu cosplay eu fiz e tive um resultado legal. Fiquei satisfeito com ele, por eu conseguir deixar assim, porque na verdade tinha mais corda, mas eu acabei cortando. Aqui cortei e o medo de errar, fiquei trancado de medo. Para não ficar desfiando, eu joguei cola quente aqui. E depois alguém usou, eu acho que o Gil vai deixar mostrar. Alguém usou esse meu colar, sei lá o que. Esse acessório, eu sempre falo acessório. E aí é isso. Espero que vocês tenham curtido. E deixe aí seus comentários. Eu vou invocar o seu poder. Senta aí. Estamos aqui. E aí, gostou? Espero que sim. E deixe aí seus comentários que a gente vai trocando uma ideia. E até o próximo vídeo. Matar. Matar.